Música 15 músicos no palco e um maestro brasileiro. O pianista, compositor e arranjador Nelson Aires. Nelson começou nos anos 60, quando a bossa nova desembarcava em São Paulo. Flertou com o rock, o jazz e a música clássica, trilhando uma carreira de reconhecimento internacional. Nelson Aires e sua big band no instrumental Sesc Brasil. Música 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 Nelson Aires foi o primeiro brasileiro a estudar na famosa Berkeley College of Music nos Estados Unidos. Isso foi em 69. Lá foi colega do saxofonista Vitor Assis Brasil, com quem montou um grupo para tocar à noite na cidade. Começaram se apresentando em bares da zona portuária e logo entraram no circuito local do jazz. Foram dois anos e meio até resolver voltar para o Brasil. Desse tempo, trouxe no currículo trabalhos com Ayrton Moreira, Flora Purim, Astro Gilberto e o norte-americano Ron Carter. Música 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 Nelson Aires voltou para o Brasil Nelson Aires voltou para o Brasil em 71 e terminou os estudos em São Paulo. Música 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 Cássio Ferreira, Mauro Oliveira, Carlos Alberto Alcântara, saxofones. Nos trombones, Diego Calderoni, Fábio Oliva, André Tinoco, Joab Reis. Nos trompetes, Bruno Belasco, Naor Gomes, João Lenhari, Rubens Antunes. Contrabaixo, Alberto Lucas. Bateria, Ricardo Mosca. Aplausos. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau